A festa vai começar Leve tudo que é de bom Pro ano novo que virá Pega leve com as pessoas Que gostam de você Pega leve com a vida Pega leve com o seu bem querer Pega leve com os amigos Vamos comemorar Você está na boa Mas pode melhorar A festa vai começar Leve tudo que é de bom Pro ano novo que virá Nesse ano novo Pega leve em tudo que faz Pega todo amor E leve toda paz Ano novo Se brinda assim Pega leve, pega leve Novas que Beba com moderação